Logo após o recreio e o resultado tem sido uma sala de aula mais silenciosa, alunos mais concentrados e professores agradecidos. Os professores estão impressionados com a mudança no comportamento dos alunos dentro da sala de aula. É um sonho o silêncio, como o barulho diminuiu, e isso consequentemente traz melhoria no rendimento escolar, no aprendizado deles. Eu noto que diminui violência, eles conseguem mais concentração.